É isso, Lívia. Já está conosco aqui para uma entrevista exclusiva no Jornal Jovem Pão, o senador Flávio Bolsonaro, para falarmos também sobre a CPI do MEC e outros assuntos que estão em destaque no Senado e, claro, essa discussão que vimos dos preços dos combustíveis. Senador, obrigado aqui pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Brown. Boa noite, Salles. Boa noite, o moto também está com vocês aí. Boa noite, a Cristina Grêmio. Oi? A Cristina Grêmio também, senador. Ô, Cris, também é uma honra falar com vocês mais uma vez. Acabei de chegar agora do Senado, estava nessa discussão que vocês acabaram de noticiar e a tentativa de alguns senadores da oposição era esticar a votação dessa PEC importantíssima e muito aguardada por milhões de brasileiros para a semana que vem. O acordo possível foi que nós pudéssemos votar essa PEC amanhã, dependendo apenas de um detalhe, de uma emenda que foi apresentada por um senador, que, obviamente, aumenta um pouco mais a despesa, que já extrapolou os limites do que o governo tem ali, a capacidade e a responsabilidade de fazer. Então, esse vai ser o tom da conversa até amanhã, saber se avançamos ou não nessa emenda que está sendo proposta por um senador. E o senhor está otimista, senador? O que é que o senhor indica para a gente? A PEC, eu acredito que, Brau, a PEC certamente vai ser aprovada por unanimidade, só não vai votar a favor de uma PEC dessa, que ainda não estiver presente fisicamente ou virtualmente para manifestar o seu voto. Não há como ser contra uma PEC que está, mais uma vez, de forma progressiva, como o governo vem fazendo, de forma responsável, transparente, apontando qual a origem dos recursos para que não cause nenhuma dúvida quanto à responsabilidade fiscal por parte do governo federal. E o aumento para R$ 600 do Auxílio Brasil vem exatamente porque a gente percebe que a dose do remédio que o governo vinha aplicando para atender principalmente os mais necessitados, se não for suficiente, vamos aumentar um pouco mais essa dose, repito, sempre com responsabilidade, com transparência, é para que a previsibilidade aos investidores que o governo federal sempre garantiu se mantenha. Então, certamente, a votação vai ser por um placar para todos que votarem sim contra zero, que votem não contra essa PEC. Agora, senador, vamos falar do assunto que foi destaque ao longo do dia, que foram as denúncias, as acusações de assédio sexual contra o Pedro Guimarães, que inclusive já apresentou carta de demissão, essa demissão já foi oficializada no Diário Oficial da União, já anunciamos também quem vai substituí-lo, que é a, então, secretária especial do Ministério da Economia, Daniela Marques. E estávamos conversando mais cedo aqui com os nossos comentaristas a respeito, inclusive, de uma entrevista que o senhor deu mais cedo, disse que o presidente falou com o Pedro ontem à noite, que realmente o presidente não sabia dessas acusações, mas muito se falou hoje ao longo do dia de que a fama de Pedro era bastante conhecida no Congresso e no Planalto. Isso é verídico, é verdade? Realmente se sabia, pelo menos algumas autoridades, sobre essas acusações? Olha, não se pode tomar decisões em cima de boatos, e a partir do momento que se tornam públicas as acusações gravíssimas como essa, obviamente que aí sim o presidente teve que tomar uma atitude, como tomou, inaceitável, caso se comprove essas denúncias, é inaceitável que isso aconteça. E o presidente, no momento em que o Pedro chegou até o presidente para conversar, eu por acaso estava lá, estava saindo naquele momento, mas sobre o teor da conversa depois, óbvio que o presidente da República não pode ir a compactuar com isso, mas de qualquer forma vamos aguardar as investigações, ver o que elas apontam. E o próprio Pedro compreendeu rapidamente essa decisão do presidente de tirá-lo, uma função importante, que ele vinha desempenhando muito bem, e em contrapartida, a Daniela Marques, que agora oficialmente substitui o Pedro na Caixa Econômica Federal, é uma pessoa que eu sou até suspeito para falar, eu sou muito fã do trabalho dela, uma pessoa super competente, que tem toda a capacidade de manter o alto nível que o banco vinha tendo durante a gestão do presidente Bolsonaro, e eu tenho a certeza que ela vai cumprir muito bem mais essa missão, missão porque é uma pessoa muito preparada, muito qualificada, e é óbvio que o presidente Bolsonaro, para fazer um gesto, evitar qualquer tipo de interpretação sobre a sua postura em relação às acusações que estavam pesando sobre o agora ex-presidente da Caixa, ele, no meu ponto de vista, muito acertadamente, escolhe uma mulher, e não apenas pelo fato de ser mulher, mas uma pessoa super competente, uma grande referência para todos nós do governo na parte econômica. Agora, senador, sobre a CPI do MEC, a possível CPI do MEC, ontem o senador Randolfe Rodrigues protocolou o pedido para a abertura dessa comissão, a decisão agora é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive mais cedo aqui na Jovem Pan nós mostramos ali um trecho de uma fala de Pacheco, em que ele evita se posicionar por enquanto, diz que ainda vai consultar a advocacia do Senado, vai consultar líderes partidários antes de tomar essa decisão, mas tudo indica que mesmo que Pacheco não queira, a oposição deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e aí pode acontecer o mesmo que aconteceu no caso da CPI da pandemia, por uma ordem do Supremo seja instalada a comissão. Como é que o governo está se preparando, e é possível montar um cenário diferente dessa vez, senador, fazendo com que o governo ocupe mais espaço nessa CPI, porque no caso da CPI da Covid, o governo era minoria, e acabou sendo o grande alvo. Nesse momento, como é que estão os preparativos do governo, com uma CPI batendo na porta? Olha, em primeiro lugar, é muito óbvio para todo mundo que é mais uma CPI que pretende fazer espuma e tentar gerar desgaste ao governo federal, tendo em vista que as autoridades competentes já estão fazendo investigações, e que todos nós temos conhecimento, por enquanto, que é o que não deveria estar na mídia, já que é um inquérito sigiloso, ou deveria ser sigiloso, mas o que nós temos conhecimento que está na mídia é que até agora não tem absolutamente nada envolvendo o ex-ministro Milton, em qualquer caso de corrupção, o que parece ser, são pessoas intermediárias, estariam ali exigindo algum tipo de facilidade, possíveis beneficiários de uma política pública do governo. E no parlamento, tem N casos de deputados e senadores que buscam o Ministério da Educação para levar verbas orçamentárias para melhorar a saúde nas suas bases, nos seus estados, esse hábito absolutamente republicano. Então, não tem absolutamente nada contra o ex-ministro e, quem dirá, contra o presidente Bolsonaro. Aí sim, é que não tem realmente nada a ver, não há nada ali que comprove ou que sugira que o presidente Bolsonaro tinha conhecimento ou sabia que isso pudesse acontecer, como eu acredito também que o ex-ministro Milton também não sabia. Mas, Braão, falando da prática na política, a gente tem que considerar algumas coisas e eu ponderei isso com o presidente Rodrigo Pacheco em conversa com ele hoje. Em primeiro lugar, há quatro CPIs que já estão lidas, inclusive, com as assinaturas, com todos os requisitos atendidos para que sejam instalados no Senado. E a lógica mostra que, obviamente, se for para instalar CPI, tem que haver, sim, um respeito àqueles senadores que apresentaram e recolheram as assinaturas primeiro. Então, por exemplo, uma CPI que é da ONG sobre as ONGs da Amazônia, o senador Plínio Valério, que é, sim, muito importante, deveria, se for para ser instalada a CPI, ser a primeira. A segunda CPI que tem lá na fila é uma CPI exatamente do MEC, uma CPI em que os senadores que a subscreveram pedem que sejam investigadas as obras inacabadas no Ministério da Educação desde 2013 e também a questão do FIES, que também é um programa que hoje funciona muito bem. Ano passado, pode ser que tenha havido favorecimento a algumas instituições universitárias nessa pauta para terem mais acesso a recursos públicos. Então, na próxima semana, o senador Rodrigo Pacheco está convocando uma reunião de líderes, eu vou como líder do PL. Em primeiro lugar, para ponderar essa ordem cronológica. Em segundo lugar, para ponderar que, obviamente, no meu ponto de vista, nenhuma CPI tem que ser instalada nesse momento, em véspera de recesso, em véspera de eleição. A prática mostra que esse período das eleições, vários senadores são candidatos à eleição ou são candidatos a outros cargos nos seus estados e, obviamente, não poderão estar presentes nos trabalhos dessas CPIs. Então, é mais prudente e mais lógico que se passe a instalação de qualquer CPI para depois das eleições, onde todos os 81 senadores vão ter oportunidade de participar delas. E, por fim, cabe lembrar também que, como temos uma CPI com o tema do MEC e uma seguinte, que é apresentada pela oposição nesse momento também, tratando de MEC, é, se não houver entendimento, nós vamos pedir que essa segunda CPI do MEC seja, sim, apensada, anexada a essa primeira CPI envolvendo a educação, é solicitada também pelo número mínimo de senadores. Pois bem, então, senador, eu vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também, começando com a sua pergunta, Cris. Boa noite, senador. Prazer em conversar com o senhor novamente. Queria voltar à questão das denúncias, né, tanto a do Pedro Guimarães quanto a que envolve o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na sua opinião, a gente vai daqui até outubro caminhar ouvindo denúncias, vendo denúncias e esse estardalhaço na imprensa, como se as pessoas já fossem condenadas pelo que foram acusadas de fazer e ainda não foi sequer investigado? Olha, Cris, esse é o que resta à oposição, né, já que eles têm muita dor de cotovelo, se roem de inveja das coisas que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer e todo o seu governo, mesmo com uma pandemia e uma guerra da Rússia com a Ucrânia, e alcançando índices muito melhores, inclusive sociais, do que os governos do PT em 14 anos, em que o mundo tinha um ambiente muito favorável e o Brasil cresceu abaixo da média mundial. E agora, mesmo considerado internacional desfavorável, o presidente Bolsonaro e todo o seu time de ministros, e juntamente com a parte do Congresso Nacional que tem responsabilidade, tem dado a resposta e serviu de exemplo para todo mundo. Então, acredito que a oposição vai continuar buscando factoides, as acusações que pesam contra o governo, elas até o momento não têm absolutamente nada que comprove indício de qualquer coisa de corrupção e mostra a postura diferente do presidente Bolsonaro, que ao invés de fazer como em governos passados, quando toma conhecimento de um caso isolado, ele toma as providências, a polícia investiga. A maior prova de que não há interferência do governo na Polícia Federal foi a própria decretação da prisão do ex-ministro, diferente do governo passado, onde a corrupção era endêmica, generalizada, e a ex-presidente Dilma chegou ao ponto de tentar nomear o Lula ministro para que ele não fosse preso por corrupção. Então, são posturas completamente diferentes e as narrativas nós temos que ir combatendo uma a uma, mas é um fato que só resta isso para a oposição, tentar enganar o povo. Mas eu acredito na inteligência da população e, graças a Deus, com a perda do monopólio da informação por parte da grande mídia, em função em especial da internet e das mídias independentes, é muito fácil ter acesso a toda a verdade. Isso é um problema, estamos atentos a isso, mas obviamente que é o que resta para a oposição. Roberto Monta. Boa noite, senador. Eu queria falar de coisas boas aqui. Um governo que está terminando o mandato gastando um percentual do PIB menor do que gastava quando entrou, que vai apresentar um crescimento do PIB maior do que muitas economias do primeiro mundo, isso apesar da pandemia e da guerra da Ucrânia. A subida do Brasil da 13ª posição para a 10ª posição nas economias mundiais. A queda recorde de 7% no número de homicídios. Isso são milhares de vidas que foram salvas no último ano. E hoje a gente teve um anúncio do Plano Safra, com um volume recorde de recursos, 340 bilhões, criando a chance de transformar o Brasil na cesta que vai alimentar o mundo inteiro. E aí eu queria lhe perguntar, a gente tem aqui também, essa semana no Brasil, a presença do Tucker Carlson, que é um jornalista americano importante. Eu queria saber se a presença dele aqui faz parte de um esforço para levar essas notícias boas para o resto do mundo. Boa noite, Mota. Com certeza, sim, a gente sofre com as fake news que são produzidas aqui no Brasil e são repetidas mundo afora e levam, obviamente, outros líderes de países a pensarem, a tomarem conhecimento de forma errada de várias coisas que acontecem aqui. Então, como esse representante da Fox News nos Estados Unidos, que tem um programa, que tem uma audiência gigantesca, é fundamental que nós possamos levar a verdade para lá. O próprio presidente Bolsonaro relatou que na conversa com o presidente Biden, ele ficou surpreso com as informações que o presidente Bolsonaro forneceu, em especial sobre a Amazônia, mostrando que não é aquele cenário de terra arrasada que a imprensa aqui de dentro do Brasil tinta e a imprensa dos Estados Unidos reverbera de uma forma equivocada e irresponsável. Então, acho que faz parte, isso tem que ser um cuidado permanente nosso, porque mesmo com todos esses ataques mentirosos, com todas as distorções que fazem das coisas boas que acontecem aqui no Brasil, lá para fora, ainda assim, a nossa expectativa, a expectativa especial dos investidores internacionais aqui no Brasil é a melhor possível. O presidente Bolsonaro tem diálogo com os principais líderes do mundo. Brasil, nós estamos batendo recordes de investimentos internacionais aqui dentro, até a nossa balança comercial com a Venezuela melhorou. Quer dizer, olha como é que o Brasil é importante, é respeitado e tem um papel fundamental na geopolítica mundial. Então, eu assisti, por acaso, a gravação da entrevista, ficou bastante interessante, bastante bem legal e, no final, o repórter norte-americano brincou com o presidente Bolsonaro, dizendo olha, agora eu entendo por que a esquerda te odeia tanto. Porque ele mostrou qual era a verdade e como é que era o relacionamento ou o não relacionamento do presidente com aqueles que só querem promover o caos no país e não tem a preocupação de fazer uma oposição construtiva. Salles. Flávio, boa noite. Eu queria ver se você podia explicar um pouco para nós como é que está a coordenação aí da campanha, da pré-campanha do presidente Bolsonaro à reeleição, as alianças e toda essa parte de comunicação, tem a boa notícia que o Weingarten está te ajudando nisso. Enfim, como é que vocês estão organizando isso para a campanha à reeleição do presidente Bolsonaro? Olha, Salles, eu fui aí nomeado coordenador da campanha, mas, na verdade, eu sou ali mais um colaborador que tem um acesso mais imediato ao presidente da república, que é o nosso norte, que é o nosso comandante, que é o marqueteiro da campanha, quem vai dar o tom de tudo isso, porque ele não chegou onde chegou à toa. Ele tem uma coisa que eu não consigo identificar hoje em dia em nenhum outro político, que é o feeling. Ele tem uma percepção de longo alcance muito rara na política e eu respeito demais isso. Então, há um grande time, Ricardo, trabalhando em várias áreas, tanto na questão digital, na preparação de conteúdo para frente. Eu participo diretamente das negociações dos palanques nos estados. A coalizão nossa para a chapa do presidente Bolsonaro está muito bem construída e vai dar uma boa musculatura para que possamos ter tempo de televisão, para mostrar o que acho que foi, talvez, um erro do nosso governo de não mostrar com mais eficiência as coisas boas que o governo fez. Muitas coisas de utilidade pública nem chegaram ao conhecimento, Salles, das pessoas que seriam beneficiadas, como exemplo, o FIES. É um potencial para atingir mais de um milhão de estudantes que eram devedores. O presidente Bolsonaro amistia 99% dessa dívida e cerca de 10% desses estudantes procuraram o Banco do Brasil ou a Caixa para quitarem as suas vidas e terem seus nomes vincos no SPC e no Serasa. Eu estou muito esperançoso que essa é uma campanha diferente, mas que nós estamos vindo com muita musculatura, com muita força, muitas cabeças pensantes, importantes, nos ajudando na construção do plano de governo, que vai ficar algo muito robusto. E, sim, não tenho a menor dúvida que quem tiver a oportunidade de ler e nós vamos poder mostrar isso durante o período eleitoral, vai saber que o Brasil, que pode ter todas as esperanças que o Brasil vai ser um país muito melhor nos próximos quatro anos, obviamente, caso continue no caminho que nós estamos hoje. Senador Flávio Bolsonaro, obrigado mais uma vez pela entrevista, senador. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.